Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O pessoal quer nos ajudar? É só entrar na sua conta, entrar no Jornal do Coutinho no YouTube, pode ser no Valeu ou então aqui no Pix, nome da Neide. Qualquer valor, uma vez por mês, está de excelente tamanho e agradecemos bastante. Muita gente tem ajudado. Segue na seu GPS Agrícola, uma importante ferramenta do Ando do Campo que pode ser comprada com desconto, desde que digo que vira propaganda no Canal do Tempo. Então, segue na catarinense de atuação na América Latina, propaganda. Você sabe por que o GPS Cegna é o melhor? É porque tem a maior tela do mercado. Melhor custo-benefício. E 100% nacional. Compatível com 15 sessões. Instalação simples. Compatível com piloto automático Cegna. E atualização gratuita. Cegna. O seu GPS Agrícola. E estamos aqui. Vamos pegar aqui a imagem do radar. Tem uma linhazinha de chuva aqui que corta de leste e oeste no Paraná. Vamos ver se aparece ali no radar de Cinepá. Aparece, ó. Pega o extremo sul do Mato Grosso do Sul, acima de Cascavel, Orapuava, Ponta Grossa, Curitiba e sai aqui no litoral. Praticamente é só essa faixa aqui do Paraná, alguma coisinha em São Paulo. E está frio no Rio Grande do Sul, pessoal. Para ter uma ideia. Isso aqui, ó. Não é mínima, não é máxima. Deixa eu ver até. Até o meio-dia, nós tínhamos temperaturas aqui, ó. Só para ter uma ideia. De 8,2 em Caçapava. Porto Alegre até o meio-dia, 12,9. Serafina Correia até as 11 horas, 9,3. Até o meio-dia, 8,8 em Bento. Até o meio-dia, 7,8 em Lagoa Vermelha. Vacaria, 8,2. Em Santa Catarina tem um pouquinho mais de sol, está melhor. Mas em Floripa, até o meio-dia, 18,2. Está frio por essa época, por esse horário. Principalmente o Rio Grande do Sul. A mínima hoje no Rio Grande do Sul foi nessa região aqui no Sul, com 2,4 negativo. Em Santa Catarina, a mínima foi aqui no Bom Jardim, com 2,5 negativo. Então vamos agora ao tempo. Para amanhã, nós temos ainda alguma estabilidade. Vamos começar pela Argentina. Temos aqui a Mendonça com algumas nevadas da Cordilheira. O que entende bem? E o centro-sul do Chile. Mas tu vê que grande parte da Argentina está com domínio do ar polar. Hoje, se eu não me engano, Imperito Moreno chegou a 22 abaixo de zero. Fez frio no sul da Argentina. Toda a Argentina está com frio. E aqui, tem chuva ou neve desde aqui Tucumã, salta, rurrui, avançando pela direção à Bolívia. Mas grande parte da Argentina é tempo seco. Tempo seco no Uruguai, tempo seco no Rio Grande do Sul nessa terça-feira. Tempo praticamente seco no Paraguai. Talvez aqui, uma chuvinha muito fraca, isolada na fronteira com o Brasil, no extremo sul do Mato Grosso do Sul. E nessa faixa aqui do Paraná, alguma chuvinha bem fraca, isolada, principalmente na metade leste do estado, pegando o litoral, a Grande Curitiba. Nessa região aqui, fica mais instável no Paraná e mais fresquinho. No sudoeste, mais nuvens do que chuva. Santa Catarina, na parte oeste, mais nuvens do que chuva. Talvez alguma garoa tarde aqui nos Campos de Palmas. Aqui no meio do estado. Aqui na região da Serra, pode amanhecer congeada, temperatura negativa. E tem uma garoa no final da manhã, tarde. Na área central do estado, Grande Florianópolis, Vale Itajaí, Planalto Norte, Litoral Norte. Nessa área aqui, centro-nordeste do estado, alguma chance de garoa, chuva fraca, chuvisco. Maior parte do tempo é nublado. O sol se aparecer não é muito. No sul do estado, pouca chance de chuva. Talvez aqui, próximo do Uruçanga, Tubarão, Laguna, para cima. Na capital, Floripa, pequena chance. Porto Alegre, bom? Alguma chance de garoa, chuvisco em Floripa. E mais instável em Curitiba e sul de São Paulo. Pega a capital paulista também. Todo o litoral de São Paulo e a parte sul, alguma chuva. Principalmente aqui, a região do litoral sul e o sul do estado. Ao sul, região de Apiaí, aquela área ali. Toda essa parte, grande parte de São Paulo, tempo bom. Grande parte do Mato Grosso, tempo bom. Goiás, Minas também. Alguma chuvinha rápida aqui, na parte sul de Minas. No Rio de Janeiro também, alguma garoa, algum chuvisqueiro. A frente fria vai estar passando por aqui, ar frio. Toda essa parte aqui fica mais fresquinha. E até no sul do Espírito Santo também pode ter alguma chuvinha. Mas tu vê que grande parte de Minas que aparece bom. Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. E grande parte de São Paulo. Inclusive, nosso amigo Coalhada também. Tempo seco por lá. E aqui no Rio Grande do Sul, tempo seco. E no Paraná, um pouco mais estável. Santa Catarina, meio termo. Acredito que boa parte do oeste, meio oeste, boa parte da serra e sul do estado, pouco ou nenhuma chuva. E o nordeste, para cima, um pouco mais de instabilidade. Quando chega aqui quarta-feira, praticamente sem muita mudança. Alguma nevada aqui na cordilheira, fronteira com Chile e Argentina. No Chile também, pouquinha coisa aqui. Grande parte da Argentina, tempo seco. Uruguai, tempo seco. Rio Grande do Sul, tempo seco. Paraguai, só na fronteira com o Brasil. E pode ter alguma chuva entre o Mato Grosso do Sul e Paraná. Paraná, nevlosidade, mas já sumindo. Vai praticamente mais nuvens do que chuva. Fica mais para o litoral. Bom no oeste da Catarina, no meio oeste, na serra, no sul. Vale do Itajaí, talvez alguma garoa isolada. Planalto Norte também. E mais aqui, entre a Serra do Mar. Região de Joinville, Xereda, Jaraguá, Curupá. Pode ter alguma chuvinha. E litoral do Paraná. Vê aqui em São Paulo também. O litoral paulista, Rio de Janeiro, Sul do Espírito Santo. Toda essa faixa leste aqui vai estar com fluxo de umidade vindo para cá. O vento surfe, o vento frio. Toda essa área aqui vai ter alguma instabilidade. Aumenta um pouquinho a chance de chuva no sul de Minas. Alguma coisinha no café de São Paulo. Mais no sul de Minas. Café da Mata Mineira, Espírito Santo. Seco no Cerrado Mineiro, Goiano. Norte de São Paulo. Grande parte do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso e Goiás. Tempo seco. Paraná, pouquinha coisa. Nas capitais, o tempo fica sujeito a chuva em Curitiba, São Paulo, Rio, Vitória. Floripa dificilmente. Quando chega ali, de 20 a 23, que é de quinta a domingo, nós temos a instabilidade mais forte aqui, pegando desde a região de Mendonça, Nelquém, com nevadas fortes aqui na Cordilheira. Alguma chuvinha aqui em La Pampa, Rio Negro. Pouca coisa aqui no centro-norte da Argentina. Alguma chuvinha com uma frente fria passando aqui em Buenos Aires. Uruguai. Isso aqui é no Rio Grande do Sul, como se fosse uma frente quente na quinta-feira. Teremos alguma chuva aqui entre Corrientes, Misiones e Sul do Paraguai. Ela vai passar, vai atravessar o Rio Grande do Sul na quinta-feira, trazendo chuva e trovada, algum risco, alguma trovada, machote. Isso aí, basicamente, é quinta. Santa Catarina também continua ainda com alguma chance de chuva, principalmente na quarta e menor chance na quinta. Quinta, talvez alguma coisa bem isolada. E aqui, mais à noite, de quinta para sexta-feira, pegando a serra também. Essa área aqui também. A chance de chuva é pequena, mas não dá para descartar, principalmente na quinta. Você vê que ainda tem alguma coisinha aqui entre o Espírito Santo e São Paulo. Você vê que melhora a chuva no Espírito Santo, sul da Bahia, nordeste de Minas. A frente fria vai estar parada por aqui e um fluxo grande de umidade e frio chegando para essa região. O leste e o sul de Minas, alguma chuva, grande parte de Minas Tempo Seco, grande parte de São Paulo, Triângulo Mineiro, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso Sul e grande parte do Paraná. O Rio Grande do Sul é que vai ter chuva. A Santa Catarina é capaz de ficar só na nebulosidade. Mas considere com alguma chance de chuva aqui, provavelmente, por quinta-feira e pequena possibilidade na sexta. Às vezes ele coloca e não vem a nada. Nos dez dias tem isso aqui, tem essa chuva na Argentina, aqui no Chile aumenta a condição de chuva, em nevada forte, entre Nelquim, região de Mendonça e aqui no Chile. Na Argentina, pouquinha chuva no centro-norte do país, um pouco mais em correntes, entre rios Buenos Aires. Alguma chuva aqui no Uruguai e Rio Grande do Sul, uma parte é na quinta-feira, outra parte aqui vai ser lá por vinte e quatro, vinte e seis de julho. Então vamos ter na quinta e vinte e seis de julho, passagem na frente fria. Santa Catarina também, alguma chuvinha agora na sexta e depois no dia vinte e seis, vinte e sete de julho. Vai ser aqui no dia vinte e seis. Paraná, principalmente hoje e amanhã. São Paulo também é mais nessa semana, depois melhora. E aqui mesmo a situação. Não se espera lá muita coisa em termos de chuva não, tanto que na anomalia está aqui. Nos próximos dez dias, de dezessete a vinte e seis, grande parte abaixo do normal, mais acima aqui no Chile, Mendonça e Nelquim, na Argentina. Aqui praticamente quase toda a região sul abaixo, um pouquinho mais no sul de São Paulo, litoral paulista, litoral de São Paulo e Paraná, Rio de Janeiro e Orla Paulista. O resto abaixo da média. De vinte e dois a trinta e um, mesma situação. Quase todo centro sul abaixo da média e começa a mudar aqui. Aos pouquinhos vai aparecendo bastante chuva aqui no Chile e Argentina, muito bem-vinda. Essa região aqui vai começar a mudar. À medida que chega no final de julho e início de agosto, vai começar a aumentar a chuva de novo. Temperatura. A próxima madrugada vai ser muito fria em grande parte da Argentina, aqui a província de Buenos Aires, vai ter locais aqui que pode chegar a cinco, oito, até dez abaixo de zero, mas principalmente na faixa de quatro a oito abaixo de zero. Nos arredores de Buenos Aires, de dois a quatro negativos no centro da cidade, em torno de zero a dois positivo. Montevidéu positivo, grande parte do Uruguai de zero a quatro negativos. Aqui, pontualmente, no Rio Grande do Sul, até cinco negativos. Tu vê que grande parte do Rio Grande do Sul vai ter geada, tirando o litoral. A grande Porto Alegre pode ter mínimas de zero a dois graus. Geada em Campo Bom, alguns bairros de Porto Alegre com mínimas de menos um a três positivos. O Rio Grande do Sul, como um todo, de menos três a três positivos. Pode ter geada aqui em Santa Catarina, no sul do estado, mínimas baixas. Aqui na região de Criciúma pode ficar entre cinco e oito graus. Aqui abaixo de zero. Aqui no oeste, de três a seis graus. Nessa área aqui, já fica entre cinco e dez. Na capital, entre dez e treze. Aqui fica um pouquinho mais quente. Curitiba, dez e treze. Paraná não esfria muito. O ar frio fica aprisionado aqui no Rio Grande do Sul. Uma madrugada muito fria. E todo o norte da Argentina, geada aqui em Chaco, Santiago de Esteiro, Santa Fé. Aqui principalmente é o Córdoba, Santa Fé, Sul, Norte e Buenos Aires, entre rios. Tudo abaixo de zero com geada forte. Sul do Paraguai, alguma geada bem isolada. Próxima, Argentina. São Paulo também cai. Pode ficar abaixo de dez. Abaixo de dez aqui no sul de Minas. Rio de Janeiro, treze e quinze. Quatorze, dezesseis e vitória. BH, dez, doze graus. Minas também frio. São Paulo, Mato Grosso e Goiás. Quando chega na quarta-feira, continua frio aqui. Toda essa área aqui da Argentina, geada, com mínimas de dois negativos a três positivos. Vários locais abaixo de zero aqui em Buenos Aires, província. Na capital, de dois a cinco graus. Geadas aqui na Cordilheira. Geadas em várias áreas do Uruguai. Ainda abaixo de zero no sul do Rio Grande do Sul. Aqui pontualmente pode dar abaixo de zero. Na Serra também. Aqui no oeste, Santa Catarina, também faz frio. De três a sete graus nas baixadas. Grande parte do estado de cinco a dez graus. Frio também litoral. Na capital, dez a treze. Curitiba, sete a dez. Alguma geada nos Campos de Palmas. No norte, o oeste do Paraná, de doze a quinze. Dez a treze na região do Mato Grosso do Sul. Frio em São Paulo, Minas Gerais. Continua frio. Nessa área aqui, de dez a quinze graus, a grosso modo. Mais quente aqui no Tireiro Mineiro. e extremo norte paulista. Mas vai fazer frio de maneira geral. Principalmente Santa Catarina e mais ainda Rio Grande do Sul. As máximas também vão ser baixas. Nem parece máxima, parece mínima. Toda essa área aqui da Argentina, Uruguai e Rio Grande do Sul. Máximas de dez a quinze graus. Grande parte do Rio Grande do Sul abaixo de quinze. Aqui, em Santa Catarina, vai fazer muito frio. Todo o costão da Serra, Grande Florianópolis. Máximas aqui de seis a nove graus. Aqui de dez a treze. Grande parte dessa área aqui, de dez a quinze graus. Quinze e dezesseis no sul. Capital, dezesseis, dezoito. Aqui também quinze e dezessete. Um pouquinho melhor aqui, pode ficar a dezesseis, dezenove graus. Norte do Paraná, vinte e cinco. Grande parte do Paraná de vinte e vinte e vinte e vinte e vinte e frio. Palmas, Curitiba entre dez e treze. Aqui também. Então frio toda essa faixa leste aqui. Porque o centro do ar frio vai estar mais ou menos aqui. E vai jogar muita umidade e frio e garou o chuvisco nessa região. Sul de São Paulo também faz frio. Capital paulista não passa muito dos vinte. Vinte e cinco, vinte e sete no Rio. Vinte e oito, trinta em Vitória. Aqui no norte, paulista, de trinta, trinta e três graus. Triângulo mineiro também, de trinta, trinta e três. Aqui no Mato Grosso, quer dizer, Goiás, Mato Grosso. Todo o norte e nordeste do Mato Grosso do Sul, de trinta, trinta e quatro graus. Aqui não, toda a fronteira com o Paraguai, de vinte a vinte e quatro. Então a parte oeste e sul do Mato Grosso faz frio. Grande parte da região sul, frio. Sul de São Paulo, frio. Cai aqui no Rio de Janeiro e nas outras áreas mais quentes. Quando chega aqui na quarta-feira, mantém, continua frio na Argentina. Nessa região aqui de dez a quinze graus. Alguns pontos abaixo de dez. Aqui, nessa área do sul, no Rio Grande do Sul, até esquenta um pouquinho. Mas a metade sul, de dez a quinze, aqui de dezoito a vinte e dois. Oeste Santa Catarina. Da metade do estado pra cá, de dez a quinze graus. Essa região aqui, pode até ser pontuais abaixo de dez ou dez a quinze. Dezesseis, dezoito, litoral, capital, vale Itajaí. Então toda essa parte leste do estado, uma tarde bem fria. Sul e centro-sul e leste do Paraná também. Pegando Guarapuava, Ponta Grossa, Curitiba. Na região de Palmas, toda essa área aqui, com temperaturas entre dez e quinze graus. No Paraná, o calorzinho aparece aqui no noroeste, de vinte e quatro a vinte e oito. Calor no Mato Grosso do Sul, norte de São Paulo, Tireno do Mineiro. Tu vê que o sul de São Paulo faz frio, ó. Aqui, de dez a quinze. Toda essa região aqui, ó. De doze a dezessete. São Paulo, capital, quinze, dezoito graus. Rio de Janeiro, vinte e quatro. Vitória, vinte e seis. BH, uns vinte e oito. Na Serra do Rio também fica friozinho e na Serra da Mantiqueira. E nos próximos dias vamos ter o quê? De dezessete a vinte e seis, dentro do normal, a temperatura. Claro que normal agora, por causa dessa semana, quando chegar o fim de semana e início da outra, vai ficar tudo acima do normal, vai fazer calor nessa região e depois cai de novo. De vinte e quatro a trinta e um, volta a cair. Aqui, principalmente do dia vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, cai de novo a temperatura, cota a entrada dia a frente. Então vai ter uma gangorra. Começa frio, dá uma boa esquentada e depois dá uma boa queda. Tudo isso dentro da segunda quinzena de julho, que vai ser altos e baixos na temperatura. É o que se espera numa situação dessa, Adelinho. Muita oscilação com altos e baixos, ficando mais para quente do que frio. Mas agora vamos ter os dois. Começa muito frio, esquenta no final da semana e volta a esfriar na segunda metade da semana que vem. E o pessoal pode nos acompanhar aqui no canal, se inscrever, acompanhar os vídeos, dar o like e os nossos canais parceiros. Voltamos amanhã com a previsão estendida. Aqui o Matéia Ronaldo Coutinho. Tchau. 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 Tchau.